Bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que funciona os cortes dinâmicos utilizando o meu template. Então aqui está o template e você vai utilizar bastante para fazer os cortes, você vai utilizar bastante essa parte de estrutura, porque aqui tem as escadas em vista, em planta baixa também, telhados, a parte do telhado, parte de estrutura, então tem pisos, lajes, e as paredes. Então basta selecionar os blocos, você vai dar o CTRL C e vai trazer para aqui o CTRL V para ficar aqui do lado de onde você vai fazer a planta baixa, ou de onde você vai fazer o corte, para você não ficar vindo aqui toda hora, ficar pegando os blocos. Então seleciona os blocos e traz para o lado. Certo? Quando você baixa o template, vai ter então os arquivos modelo. Nesse arquivo modelo tem exemplos de planta baixa, fachada e corte, para você entender como que funciona mais ou menos. Para fazer o corte, então você precisa fazer linhas de referência, certo? Você pode fazer pelo comando Align, ou pelo comando Line, certo? Aqui são linhas de eixo, então ela fica no meio da parede. As linhas de referência, elas ficam na extremidade. Para você entender que, para posicionar o seu bloco, então copiei o bloco aqui de laje e vou trazer então ele até aqui. Então eu sei que a minha laje ela começa aqui e termina aqui por causa da minha linha de referência. Então eu puxo as minhas linhas de referência da minha planta baixa para fazer os cortes. então eu consigo também colocar uma altura. Digamos que a diferença aqui seja de três metros, né? Uma diferença ali do pé direito de um pavimento. Então eu posso então, ó, posicionar os meus blocos. Então você vai ter que utilizar as linhas de referência para ter essa delimitação, né? E foi assim então que eu criei esse corte aqui. É, que não é muito diferente do, 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 como a gente faz o corte tradicional, né? Só que a questão aqui é que você vai posicionar um bloco que ele já está configurado. Você posiciona o bloco, basta então adaptar o tamanho dele. E é isso. Você pode modificar o tamanho da viga, pode modificar a espessura da viga, pode modificar a espessura da laje, interagindo com esses, essas demarcações aqui nessas setinhas. Então nós temos aqui um bloco de laje, né? Onde ela pega fora a fora. É, tem vários tipos aqui, ó, de blocos de laje, certo? Tem, é, tem uns que tem viga nos dois lados, nas duas extremidades. Tem um que não tem viga, aí você vai utilizar o que você quiser. E tem os blocos intermediários que são esses, esses aqui. Porque uma das dúvidas do pessoal é, é a seguinte, é como que eu faço para adicionar vigas intermediárias ao longo dessa, dessa viga aqui. Por que essa viga, essa, dessa laje? Porque essa laje, ela tem viga nas extremidades, mas ela não tem, não tem viga no meio. Então você vai utilizar os blocos de vigas intermediárias. Você vai encaixar aqui, ó, com o ponto de interseção, certo? Esse bloco, ele tem que ficar por cima. Então você vai colocar, pegar aqui, selecionar, né? Caso ele seja por baixo. Botão direito do mouse, dar o order, bring to front. Ele vai ficar na frente. Essa linha em vermelho não sai no PDF. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Vamos dar um plot, para você ver que existe um encaixe e essa linha vermelha não aparece no PDF, certo? Dessa forma eu consigo adicionar, então, vigas intermediárias à minha laje. Tem os blocos de parede aqui, né? São blocos dinâmicos. Funciona da mesma forma. Aí você vai trazer ele aqui até a linha de referência, né? Puxando essas, as linhas de referência da planta baixa. E é isso, gente. Não tem nenhum segredo. Em relação aos blocos de telhado, eu tenho um vídeo específico falando sobre blocos de telhado, mas eu gosto de fazer uma linha aqui de referência no meio, ó, para saber aonde eu tenho que ir. Então eu venho aqui, ó. Tá? Eu vou fazer essa parte de cima. Fazer essa parte de baixo. Subo aqui. Ó, porque eu quero ultrapassar realmente, porque eu quero que essas linhas se cruzem, para mim, ter um ponto de intersecção. Então, eu trago de volta até aqui, pronto. Vai encaixado perfeitinho. Vou dar um mirror. Pronto. Escuto a linha de referência e fiz o meu telhado. É, no vídeo de telhado eu explico melhor como que funciona, certo? Aqui eu tenho um bloco de nível, né? Onde eu coloco aqui, exatamente, em cima do ponto do meu piso. E eu trago, então, até a minha linha zero. Né? Digamos que a cota zero é nesse ponto aqui. Então ele vai dar a minha dimensão. Olha só. Se eu trago, ó, ele vai aumentando conforme eu aumento. 3.16. Já isso aqui é 0.16. Então isso aqui é o bloco de nível com cota dinâmica. Certo? Aqui tem a explicação, ó, de como que funciona a line de encaixe lateral. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui de piso, certo? Daqui até aqui. E pra fazer o piso, porque aqui, ó, eu tenho o piso interno, certo? E aqui é a área externa. Então, eu vou descer um degrau, certo? E eu tenho que ter mais um bloco de piso. Só que esse bloco de piso, eu tenho vigas nas duas extremidades. Esse aqui eu só tenho nessa extremidade. Porque essas vigas aqui, ó, essa viga aqui, né, contempla esses dois pisos. Então eu tenho um bloco de piso de encaixe lateral. Piso de encaixe lateral. Então esse modelinho aqui, ele mostra pra você como que funciona, certo? Aqui tem o encaixe, o detalhe de encaixe, como que funciona, o encaixe da escada com o piso, certo? Nesse tipo de escada aqui, ó, no bloco já tem o encaixe. Só que na ponta lá, não tem. Na outra ponta, não tem. Então você vai utilizar esses bloquinhos aqui pra fazer esse encaixe. Olha só. E justamente essas layers vermelhas não aparecem no PDF. Então se você for lá dar um plot, olha só. Não aparece. Dá um plot aqui. Ó, não aparece, tá vendo? Com esse modelinho fica mais fácil de você, né, puxar aqui, visualizar, ver como que foi composto o desenho. Mas basicamente é isso, gente, não tem segredo. Aqui tem as esquadrinhas em corte, certo? Elas adaptam a espessura de qualquer parede. Espessura e altura também. Eu posso aumentar a altura dessa minha porta em corte. Encaixo ela aqui. E é isso. Tem aqui um tipo de laje de encaixe lateral, porém sem viga. Então tem a laje, o piso, né, com duas vigas nas extremidades. Tem uma que só tem em uma extremidade. Tem outra que não tem. Então tem vários blocos aqui pra você fazer o corte do jeito que você quiser. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você for interessado no template, pode me chamar lá no Instagram. Pelo Pix você tem um acesso imediato. Pelo site é após 7 dias de treinamento, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.